Olha só, vamos mudar de assunto agora, falar de eleições, né? Em outubro teremos aí a escolha de vereadores e perfeitos. E você sabia que o número de eleitores na zona norte de Rio Preto é igual ou até maior que muitas cidades inteiras? Pois é, mas o que será que os eleitores esperam, né gente, dos próximos governantes para aquela região? A Carla Esquizato e o Marcos Augusto foram atrás de respostas e mostram pra gente, olha só. A Jaira mostra os estragos que os buracos nas ruas fizeram no carro dela. A parte hidráulica já era e o prejuízo mais de 700 reais. Um dos problemas mais graves enfrentados hoje na região norte são os buracos que temos espalhados por todas as ruas da cidade, na qual pode provocar acidentes gravíssimos. Mas não são só os buracos que a Jaira reclama não. Ela mora num residencial Bom Sucesso, região norte de Rio Preto, e diz que a situação por aqui não anda nada bem. Ela precisa passar por um especialista no postinho de saúde, mas só conseguiu marcar a consulta para o mês que vem. E isso quando consegue marcar. Não temos especialistas e não temos também a demanda, por ser muito grande, o tempo de espera por uma consulta é enorme. Por exemplo, eu marquei um clínico geral faz uns três meses e meio e ele está marcado para o dia 29 do mês que vem. Mas a cabeleireira não é a única a reclamar da falta de estrutura na região norte de Rio Preto. Quem mora aqui diz que falta muita coisa. Falta muita coisa, né? Asfalto, saúde. Asfalto, saúde, moradia, que tem muita gente que não tem nem onde morar direito, né? Principalmente segurança, que é o que está faltando muito aqui na região da zona norte. Por questão assim, até mesmo depois a gente vai levar nossos filhos nos parques, hoje o povo não respeita, são gente fumando maconha no meio de parques onde tem criança. Então a área principal é na questão da segurança. Educação. Tem uma creche ali perto do Nafá que era para ter sido construída em fevereiro do ano passado, que começaram a mexer esses dias, porque as aelistas não estão chegando, né? O trânsito, para pegar algumas avenidas que dão acesso à região norte, também não são dos melhores. Em horários de pico, fica tudo congestionado. Que a região norte já se tornou uma cidade, todo mundo já sabe. E a maioria dos eleitores está aqui. São aproximadamente 139 mil, quase a mesma quantidade de muitos municípios aqui da região. Só Arassatuba, que é um pouquinho mais. São 142 mil e 500 eleitores em toda a cidade. Qualquer pessoa que almeje ser eleita para um cargo público, necessariamente precisa do apoio da população da Zona Norte. E então a Zona Norte passa a ter um peso decisório com relação às eleições que ocorram na nossa cidade. Este cientista político acredita que a região é de extrema importância para o cenário. E que os moradores, por serem a maioria, tem sim uma representatividade no poder público. Por isso, podem e devem cobrar mais também. É uma cidade, praticamente, ali, com características próprias. Precisa ter um olhar muito atento. A população tem que cobrar. Ela tem que ficar atenta às suas necessidades. E não apenas na época de eleição, a cada quatro anos, ser depositada de voto e depois ficar esquecida. É uma cidade dentro de uma outra cidade. Então o povo realmente tem que cobrar e tem que ir atrás dos direitos. Afinal, eles têm um poder de decisão muito grande. Sobre os problemas apontados pelos moradores de Rio Preto, em relação à saúde, segurança pública e buracos nas ruas, a gente foi atrás da prefeitura para tentar entender o que eles podem fazer por lá, mas ninguém se posicionou até o momento. Então o povo realmente tem que ir atrás da prefeitura para tentar entender o que eles podem fazer por lá.